Porto tenta o empréstimo de Riqui Puig junto ao Barcelona. Bem, fica certa a venda de Rubem Dias ao Manchester City, PSG faz oferta ao Chelsea pelo meia Jorginho, Barcelona chega a um acordo com a Jax por Serginho Dest, Corinthians apresentou seu novo camisa 10 no sábado e muito mais. Está no ar a edição do Mercado da Bola nesta segunda-feira. Antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever para não perder nada do Quirola no mercado de transferências. Ao final do vídeo, eu vou mandar um salve especial para todo mundo que comentou no último vídeo. Agora chega de rolação e vamos ao que interessa. Na manhã de sábado, o Corinthians apresentou seu novo camisa 10, que é Juan Cazares, que chega após reincidir com o Atlético Mineiro. O meia equatoriano chega sem custos e com contrato até junho do ano que vem. Vale destacar que no negócio, o Galo vai manter 20% dos direitos econômicos. O ganês Kevin Prince Boateng acertou com o Monza da segunda divisão italiana. O contrato do meia de 33 anos tem validado até o final da temporada. Marcin Bucar reforçará o Cartagena da segunda divisão espanhola. O goleiro pretence ao PSG e chega emprestado até o fim da temporada. Josco Givardiol foi contratado pelo Red Bull e Pesig como grande aposta para o futuro. Com apenas 18 anos, o zagueiro foi comprado do Dinamo de Zagreb da Croácia por 16 milhões de euros e assinou com o time alemão até 2025. Só destacando que nessa temporada ele vai seguir por empréstimo ao time croata e reforçará o time alemão somente na próxima temporada. Vicente Aboubacar está de volta ao Besiktas. O atacante camaronês pertence ao Porto, onde acertou a sua saída sem custos. Com 27 anos, ele assina até o final da temporada com o time turco, podendo até renovar por mais uma temporada dependendo do seu desempenho. Boris Karius passará mais uma temporada emprestado pelo Liverpool. Na última, ele defendeu o Besiktas da Turquia e agora o goleiro está a caminho do União Berlim da Alemanha. Ainda não é oficial, mas ele já foi visto em Berlim, onde vai realizar exames médicos e na sequência assinar o seu contrato até o fim da temporada. Andreas Pereira está a caminho da Lazio da Itália. Atualmente, o brasileiro pertence ao Manchester United. A negociação entre os dois times vem se arrastando a dia e agora parece que está muito perto de um desfecho. Na negociação, Andreas Pereira reforçaria Lazio por empréstimo de uma temporada e com a opção de compra ao fim do mesmo por 27 milhões de euros. O jogador de 24 anos está desde 2014 no time inglês, porém nunca conseguiu se firmar, sendo emprestado a Granada e Valência nos últimos anos. Michael Cunsanse está muito perto de reforçar o Leeds United, que tem negociações avançadas com o Bayern de Munique pelo meia francês de 21 anos. Segundo o que foi apurado, o time inglês já até se acertou com o jogador, porém resta agora se acertar com a equipe bávara. A primeira proposta foi de 20 milhões de euros, porém o time alemão quer um pequeno reajuste, então está faltando apenas isso para a transferência do meia ser confirmada. O jovem Henrique Puig está com seu futuro incerto no Barcelona e com isso o Porto surge como opção para o jogador. A intenção seria tê-lo por empréstimo de pelo menos uma temporada. A diretoria do Barça, por sua vez, não manifestou se teria o desejo de emprestá-lo. Porém, Koeman revelou recentemente que Rick Puig está fora dos planos e estaria livre para procurar um novo clube onde passaria esse ano emprestado, para quem sabe na próxima temporada ser utilizado. Desse modo, o clube português entraria como possível interessado no jogador, mas até então não apresentou nenhuma oferta ao clube catalão. A proposta de 15 milhões de euros oferecida pelo Manchester United e por Alex Telles não chamou a atenção do Porto. O clube português não descarta uma negociação do jogador, porém pede ao menos 20 milhões de euros. Lembrando que o brasileiro tem apenas mais um ano de contrato por lá. Por isso, uma negociação por agora é vista com bons olhos. Caso contrário, ele deixe o clube no próximo ano sem custos. Vale frisar que entre o atleta e o Manchester United já existe um acerto, restando mesmo se acertar com o clube português. O Barcelona chegou a um acordo com a Jax pelo lateral-direito Serginho Dest, de apenas 19 anos. Caso confirme a transferência, o time catalão vence a concorrência do Bayern de Munique, que também tinha interesse e buscava a contratação. Dest chega para substituir Nelson Semedo, negociado com o Wolverhampton. Vale destacar que a negociação com o time holandês gira na casa de 20 milhões de euros, e a qualquer momento, o clube espanhol deverá anunciar o seu novo reforço. O PSG fez uma oferta ao Chelsea por Jorginho. A proposta seria inicialmente de um empréstimo de uma temporada. Segundo a imprensa inglesa, o Mea ficou no banco de reservas no último sábado contra o West Brom, justamente por isso, devido às especulações sobre o seu futuro, onde o Arsenal também está de olho e tem interesse. Porém, o time francês é o mais forte e quem está à frente na disputa pelo jogador. Lógico que o time inglês prefere uma venda em definitivo, mas não descarta um empréstimo com compensação financeira e com a opção de compra ao fim do vínculo. Lembrando que o Chelsea vem tentando fechar a contratação de Declan Rice, destaque do West Ham. Com isso, o Jorginho perderia ainda mais espaço. Até o momento, a proposta do PSG não foi respondida. Benfica e Manchester City confirmaram que a troca entre Rubem Dias e Nicolas Otamendi está fechada. Neste negócio, o time português vai receber 68 milhões de euros pelo defensor de 23 anos. Em contrapartida, o zagueiro argentino deixa o City por 15 milhões de euros. Resumindo, o Benfica vai ficar com 53 milhões de euros e mais Otamendi. A transferência dos dois jogadores já está fechada, porém o anúncio oficial por parte dos dois times só vai acontecer quando os exames médicos forem realizados. Isso deve acontecer nos próximos dias. Bom galera, então essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, deixe o like, compartilhe o vídeo e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre todas as notícias. Desse modo, a gente pode trocar uma ideia. E antes de encerrar, eu gostaria de mandar um salve especial para todo mundo que comentou no último vídeo. Um salve então para Luciana e seu filho Heitor Felipe, William Caires, Lucas Magalhães, Ariel Games, Marcos Galeano, Hércules Costa, Cauã Games, Marcos Cílio, Fernando, Áureo, NF Games, Valdeiro Oliveira, e também para o Terror Boy. Mil desculpas se eu esqueci de alguém, era muita gente que comentou no último vídeo. Então a partir do próximo vídeo, eu vou mandar um salve especial somente para os 10 primeiros que comentarem. Obrigado a todos que comentaram. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.